O que você fez? Hoje tá aqui com o Messias E aí, galera? E hoje estamos aqui no Sharky E hoje estamos aqui para sentar o tubarão malvado Eu vou convidar, vou pegar esse barco aqui e vou convidar o Messias Eu já tô com o barco, vou te convidar Eu te convidei, hein? Tá bom, vamos juntar com o Messias Tu botei esse barco aqui, né? Tu botou esse, cara? Esse aqui é muito mais melhor Não, o patinho com o coelho é muito melhor Não, esse aqui é muito mais melhor, cara Patinho com o coelho Isso aqui, vai Patinho com o coelho, tô usando você O Messias patinho com o coelho E agora eu já tô com o sniper Olha, tem Muito barato Pode tentar comprar uma Deixa eu Tá bom, vai O tubarão Baby Tá vendo que tem ouro? Tô Cadê esse papado? Ih, tô comandando sem querer Até, mano Comanda Olha isso A Jardim vai dar bugada, parabéns Ah não Agora só Outro navio aqui do meu lado Oi, amiga Rapaz, chega, eu tô afogando Cadê tu? Eu tô no lugar É debaixo do navio Mesmo que pelo amor de Deus Agora só Eu vou tacar o sniper no tubarão Socorro Oh, minha filha Eu dirijo até aí? Não, já tô chegando Tá Saúl, tu tá comandando pra mais longe? Não É muito mais perto Na cadeira Mefiando, o tubarão tá abaixando Não, feita Eu tô Mefiando Eu vou ficar tirando Vou ficar tirando Fica aí, Yuri Eu tô conseguindo Porque se eu tô aí caindo O barco Cadê o negócio de sentar? Tá lá na frente Ai Mefiando Mefiando Meu Deus Parado Uh Tô indo aí Ai, ai, ai O que? Eu tô Tô bem pertinho Ui, ui, ui Gostei das cadeiras Na cadeira É só aqui? É só aqui a cadeira Agora Tem que ter Vai ser longo A noite vai ser longa O tubarão foi Eliminado Uhul Vai te pegar alguma coisa? Não, mano Não, mano Você colocou pra uma arma Eu vou ficar com a minha mesma A minha é bem bonitinha Gente, eu não quero sair pro barão Gente, tanto o barão pra celular É a pior coisa do mundo Fala por Deus Eu vou equipar uma arma Eu vou lá pro barril do Chaves Vem pro barril do Chaves comigo Eu ainda me lembro do barril do Chaves, gente Pra quem tá aqui o barril do Chaves? Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Eba! Rafaela Eu vou Eu e o Rivo Agora é de patinho O patinho é muito mais rápido Não Eu vou de carvideiro Bota outro, velho Tá, eu vou botar Espera Eu botei Nave Oito Não bota Deixa o patinho mesmo Deixa o patinho pra ser divertido Deixa o patinho Patinho Eu tô com a nova arma Essa arma aqui Então eu dirijo E tu fai com a arma Já que a tua arma é melhor que a minha Vai, eu dirijo Não, eu posso aqui Quando eu controlo O que é que tá controlando? Eita O tubarão Esse malvado não tem erro na cara Me fica em verão A cidade é essa, Júnior Eu olho pra tua técnica Ela também tá bugada De novo, Júnior Meu Deus Que erro Abaixa, por favor Olha aquela facola ali Aquela facola Tá indo muito rápido Para Essa facola aqui Dá alguma coisa? Não Mas precisa dar pra um evento Mas já acaba o evento? Ainda tem Mas ainda tem que fazer Um caso depois Ainda não pode chegar a sacola ainda Meu filho Se o tubarão vai matar a gente Meu filho O tubarão não quer me pegar Ele conhece a vacidade toda Meu cara não vê o tubar não Ele deve estar lá de vacidade Aquele patinho O filho O filho O menino morreu Coitado O menino morreu Coitado O menino morreu 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 A gente morreu O menino morreu Ele tá abandonado o navio mais engraçado, eu quero uma parte 2 desse jogo mano eu sou o pior o tubarão tá aqui o pior é que eu sou o tubarão que nem atiro nele né, fico morrendo de medo dele, deixa eu ver qual é o barco, qual é o barco mais olha que o menino tá gente eu quero agora eu mato esse tubarão rapaz tô falando que eu tô de uma cadeira eu tô vendo só ele, barco de fora da venda tem uma lancha aqui uma lancha o tubarão o tubarão do pé de mim compra uma lancha depois que a lancha é muito rápida ai meu filho, tu acha que é quem a lancha é do 160 eu tô falando com o tubarão eu tô com o daquilo cadê o tubarão, ele pensa que é quem deixa o tubarão passar mil vezes perto de mim oi tubarão, tudo bem o último tubarão é é 250, é o mosossauro peraí que eu vou bem feio negão don't cadê o tubarão, tu quer tirar nele né catiu pode ter eu deixa eu ver catiu não, outro carroquinho de barco outro barquinho não, dessa vez vamos em outro barco eu nem sabia que o tubarão tava perto eu só tava rindo da gente daquele jeito o carro é o barco mais vamos lá o carro mais barro não me importa, só me importa matar aquele safado que te matou é 20 mil o carro mais barro o tubarão o tubarão tá tu ouviu o carro o mais caro daqui é 20 mil o barco mais caro que top mas eu só me importo de matar o safado deixa eu ver isso aqui nossa, esse é o super marido que ele pode ir pra baixo pra cima não, o carro não é que eu o marido oi, mas tá falando de dia ficou de dia ficou de dia mãe dessa vez que tu controla eu controlo, por favor por favor, né eu disse que era pra me controlar desde o início compra uma arma depois ganhei fui sobrevivente tututututututututututututututututututututututututututututututututu Titanic. Cadê o Titanic? Eu tô vendo o nosso barco quebrado lá no chão. Ih, foi uma injustiça. Cadê o Titanic? Olha o que barco que esse jogo tem, senhor. O que Titanic é? Gente, meu. Não foi bem pouquinho, ô. Quem é? O Lid. Que susto. Eu me falo que era eu no começo. Vamos dessa vez na Alate. A Alate tem que pagar. Então vamos nesse aqui, que a gente ainda não foi. De barquinho de novo. Do, do, do. Partiu de novo. Parquinho, quen, quen. Chango de ferro-tubarão, tô com 10%. E tu tá com 10, senhor. Agora eu piloto, por favor. Faz dali, faz. Bora, me fia. Não, não é essa de comprar ali. Tchum, tchua. Oxe, cadê o tubarão? Ah. Ah, eu mandei uma armadinha. Tu pode comprar, Yuri. Tem que pôr nada. Tu já pode comprar, gente. Já pode. Ainda com a gente. Tu já pode comprar do... Do unicórnio? Tô com o par do unicórnio. Porque tu comprou uma alufa-missu. Não, o unicórnio é bem legalzinho. E o alufa-missu mata o tubarão mais rápido. Eita, que a Masha quer fazer com o namorado, né? A Masha... Dessa vez, eu ajudo no meu barco. Não, não. Me fia, eu comprei o unicórnio! Apesar de voar, a gente tem que saber entrar no tempo. Fia ou Fê? Fia ou não Fê, né? Não. Ui, não quero Fê! Não! Tem uma dica pra tu comprar mais. Não, vou convidar todo mundo. O Faya vai comigo, não tem mais. Eu vou te procurar acabar contindo. Não, seu controle, não! Pronto. Vamo, vamo Faya, vamo Faya. Você que vai ganhar mais dinheiro. Olha o que a gente, meu Deus! Não, o barco é meu! Sim, mas não sai ele. Vai, coitou. Apertou, não sai por aí. Meu Deus, que é isso? Ei, meu filho, você quer ver minha vela? Não sai. Por favor, não sai. Meu Deus, eu tô... Tu sai. Mas vocês ganham dinheiro. Passando um tindinho, Yuri. O vídeo vai ser isso, tubarão saindo. Parabéns. Meu Deus. É o melhor tubarão do mundo. Agora tu tem quanto por cento de champs? Tu tem três, eu tenho onze. Eu não quero Fê tubarão. Eu me mato, mas eu não quero Fê tubarão, gente. Tubarão é o O. Então deixa eu te matar quando você é Fê tubarão. Não. Ah, eu ganho mais dinheiro pra gente comprar um novo barco. Ih, eu tô aí. Não, vai fazer... Não, mas Yuri, eu vou comprar. Se for tu, eu quero comprar o saco pra... É o Merê. Ah, não. É o Momi. Tá, então vamos no unicórnio. Eu quero comprar 200 e 600. Vamos no unicórnio e ao favor de comprar. Eu quero comprar 200 e 600 pra comprar essa lanche. Fabe tu? O 200 e 600 tem como comprar essa lanche aqui, ó. Ele não confia em todo mundo, não. Ele não confia em todo mundo, não. Ele não confia em todo mundo, não. Mas bugou. Deu bug. Eu não confio em convidar o Mercil. Então, é agora eu vou tentar achar o Mercil. Socorro, não bota aqui no meu dedo. O mal começou o jogo. Mas eu não sei o que ficou com o normalzinho. Deixar que foi reabrido. Cadê tu, Mercil? Cadê tu, Mercil? Cadê tu, Mercil? Você não tem como comprar uma lanche super rápida. Ela foi a mais rápida do que eu. Eu também não. Vamos se encontrar, vamos se encontrar... Vamos se encontrar na... Vai ficar no lugar da língua. Na ilha. Ah, nesse lugar aqui de terra, ó. De terra. E vários. Eu tô girando, doido. Nesse lugar aqui de terra e vários. Ah, não. Já mostrou o tubarão. Ah, não. Mostrou a culpa. Minha. Se não fosse por tu, eu não tendo a pegar no passe normal. Gente, o bacalhão é mau medo. Isso aqui é melhor? É, eu acho que é. Daí, o menino e o turuza e o tubarão vai gostar mais de correr atrás de sair. Ah, ele foi muito burra. É pra ele comprar lançamento pra matar os parãs mais rápido. Oi? Agora eu vou tentar esse tubarão. Por ele ter me matado? Sim. Não, porque eu quero mesmo. Eu livenho aqui. Caralho. Tô brincando. Porque ele te matou também. Como é que vai a nossa vida? É com a bolinha aqui? Eu quero comprar essa luxa aqui que ela é super rápida. Eu não me importo contigo. O tubarão pode. Se desfilei, se... Ah, meu Deus! O tubarão tá perto aqui. Uh, meu Deus, me fio. Me fio o tubarão. Me fio o tubarão. Me fio o tubarão. Me fio. Não me fio. Nossa, ele destruiu o meu barquinho. Que pai tola. Me ama pra minha vida. A minha vida. A sua vida. Ninguém se importa a minha vida. A sua vida tá completada. Ui, ui, ui. A minha boa é a minha boa. Meu Deus, barco. Ainda bem que isso aqui não é igual o caço ou o tivouro. Que a gente tem que... Caçar o tivouro. Caço que a gente tem que fio lá. Não barcar caçar. Cadê o tubarão que eu vou enfrentar ele? Tubarão tá lá na... Cadê tu, rapaz? Tubarão. Deixa eu ver. O tubarão tá andando... Ele pensa que é quem? O tubarão tá andando... Ele saiu do barco, parece. Ah, o tubarão tá andando até tudo. Ele tá andando até um barquinho, mas ele se... Olha, que gostadinho. Quem ferá que eu... Quem ferá que eu... Eu fui unifiadido. O ativento do que é cantos. Não, o cama foi destruído. Cadê o tubarão? Cara de mal. Eita, pega. Olha isso, doido. O quê? Olha a velocidade dele. Dez, não. Ele é zero. Legal. Cadê o tubarão? Eu vou que ele me mata logo pra terminar. Olha, o que é pior. Ele tem que ir lá. Ele não tem velocidade. É muito bacão comprar uma lancha. Nada a ver. Cara a boca. A lancha dá mais velocidade. Mas ele é grande, não. Ele falta míssil, não. Então é melhor a minha... Não. Tá ali o tubarão, o tubarão. O titanique não lança míssil. E também ele é grande. Esse grande aí que ele é. O tubarão é atraído mais. É verdade. E o pequenininho é mais rápido e também é muito... E ele não destaca tanto. O tubarão tá ali pra matar ele. Olha a casa desse tubarão. Olha ele. Olha o pesadelo. Olha o fico dele. Ele tá meio percubarinho. Ele tá perto do carol, é? Não. Ele quebrou um barco do Titanic. Será que é aquele lá? Olha o tamanho doido. Olha o tamanho desse barco, caramba. Olha o tamanho desse barco. Ah, tu ganhou uma cinquenta. O vídeo foi pegando. Eu não gostei de tirar isso. Não, não. E aí, eu não. Pera, eu vou comprar. Comprar, sabe o que tu vai te fazer. Foi o que foi o presente? Foi. Foi eu? Eu vi só eu. Faltou. Cara de mal. Ô, maravilha. Oi, oi. Ai, que desce. Cara de mal.